...qual eu irei apresentar e consequentemente entrevistar. Ela é simplesmente sensacional. Além de tudo, é cantora, apresentadora, atriz, um montão de coisa, realmente demais. Com vocês, Angélica! Tudo bem, Angélica? Tudo bem, Angélica? Uma, dois... Sinta-se em casa. Olá, olá. Afinal, né? A casa é sua, né? Obrigada, obrigada. Oi? Você está sabendo, né, que hoje você vai ser colocada na parede ou não? Estou sabendo, já que você vai fazer umas perguntinhas para mim aqui. Estou nervosa, hein? Hoje você vai se sentir pior do que estivesse sendo entrevistada pelo Nelson Rubens. Ih, será? Aquele fofoqueiro. Você conhece, né? Será? Primeira pergunta é a seguinte. Como todo artista, toda pessoa que inicia uma carreira, eu acho que a intenção é atingir o grau máximo. Você, como cantora, pretende atingir o objetivo de ser reconhecida internacionalmente. Mas e a discriminação, como fica lá no mercado exterior? Bom, eu pretendo lançar um disco, né, um trabalho também no exterior, mas eu acho que é... Eu tenho que estudar muito para poder falar, no caso, espanhol, que é onde eu quero atingir, né, a área que eu quero atingir. Então, eu quero estudar muito e quero batalhar muito. Eu não acho que vai ter algum tipo de discriminação contra o meu trabalho lá ou contra qualquer outro artista. Eles até têm um carinho, um apoio muito grande pela pessoa quando recebem, assim. Eu sei porque eu já fui participar de um festival lá e houve um apoio muito grande, as pessoas me receberam com muito carinho. Foi até a partir desse festival que eu fiz em Vinha del Mar que eu comecei a curtir essa coisa de gravar um disco, de ir batalhar um outro campo. E eu tenho muito fã-clube lá também, que às vezes vem participar de shows meus aqui, eles vêm, mandam cartas. Então, não tem problema. Estamos torcendo por você, você sabe disso, né? Muito shows, muito trabalho, gravações, viagens. E o coração, como fica? Ele já foi fisgado por alguém? Já tem dono? Ou você está pretendendo se apaixonar por alguém que está como candidato? Conta pra gente. Bom, o coração está ótimo, né? O coração, eu fiz inclusive um exame esses dias, está maravilhoso, está balpitando certinho. No sentido, né? Não tem o menor problema, não é nesse sentido. Não, não, não. Não, mas está tudo bem, eu estou super feliz, estou namorando. Quem? Quem, quem, quem? O César Filho. O César Filho ainda? É, ainda. Meu Deus. Está durando, né? Não vai sair casamento, não? Ah, quem sabe, né? Faz tempo, né, Angélica? É, faz um tempinho. Quero ser convidado, hein? Pode deixar. Mas foi um prazer muito grande receber você aqui no Show de Calouro do S&P. Obrigada, parabéns a você. E você, sendo da casa, volte outras vezes. Obrigada. Mas só que não acabou, não. A Angélica, com o lançamento do seu novo LP, cantando a música Flecha de Amor. Vamos lá, música nova pra vocês, hein? Vambora, vamos lá. Todo mundo acima dando palmas. Vim! Corazão de igreja do meu atleta, no cabinho, no maricão. Quando eu me sinto bem mais feliz, ele anda em ti. Ter medo do meu ouvido, eu não quero mais amar, é tudo o que eu sinto em ti. Meu herói, pra chata, amor, não dói. Meu herói, ele é o seu filho. Meu herói, pra chata, amor, não dói. Meu herói, ele é o seu filho. Tudo começou quando a água acabou. Foi um bebeiro, ele ia ser o encheio. Flecha de amor, só doido e brilhece. A primeira flecha, ninguém esquece. Meu herói, flecha de amor, não dói. Meu herói, ele é o seu filho. Meu herói, pra chata, amor, não dói. Meu herói, ele é o seu filho. Tem que ligar todos os dias, ei. Depois sou eu, que ir com as sete. Me achou no rolê, ele sabe a maquete. Vamos dançar na festa da pete. Meu herói, pra chata, amor, não dói. Meu herói, flecha de amor, não dói. Meu herói, ele é o seu filho. Meu herói, flecha de amor, não dói. Meu herói, flecha de amor, não dói. Eu menina todos os dias, sei Depois sou eu que rico às sete Meus jogos, vôlei, games, joga, basquete Vamos dançar na festa da sete Eu só contei pra minha melhor amiga E no diário fiz um coração As meninas querem que eu diga Ele tinha o nome da minha paixão Ele é meu herói, caixa de amor não dói Ele é meu herói, ele é meu filho Ele é meu filho, meu herói, caixa de amor não dói Ele é meu filho, meu herói, caixa de amor não dói Ele é meu filho, meu herói, caixa de amor não dói Ele é meu herói, ele é meu filho, meu herói Peça de amor não dói, meu herói Ele é seu filho, meu herói, peça de amor não dói Meu melhor, esse filho Muito obrigado por você ter vindo, mas muito obrigado mesmo Quando eu estive no teu programa, eu até te cobrei, né? Falei, Angélica, dá um pular, né? Claro, mas eu tô curtindo muito esse trabalho, é legal ter essa oportunidade pras pessoas que têm talento, que querem mostrar o seu talento Quero agradecer ao Pedro também que foi participar do meu programa Foi super legal, viu? Obrigada E a todo mundo, a todas as pessoas que foram lá E deram aquela força na minha estreia A você, a todos, né? A Elke, Wagner, Flor, a Silvinha, o Leão Sonho e o Pedro Obrigado você, obrigado você por tornar o SBT mais bonito Obrigado Valeu Sucesso Obrigado a gente, um bem Obrigado a vocês Obrigado E minha gente, vamos agora ver quanto vai